E no capítulo dessa quinta-feira, Vitor Manuel deixa o dinheiro por Chilico na cabana abandonada. Enquanto isso, Chilico foge de Tubarão e Leão. Chilico cai e fica inconsciente. Tubarão e Leão o encontram e o levam. Leão liga e avisa Vitor Manuel que houve uma mudança de planos na entrega de Chilico, mas que em breve lhe dará novas instruções. Estrela está preocupada com Chilico e Vitor Manuel. A professora a chama para orar. Catalina finge estar angustiada com o caso de Chilico. Vitor Manuel a manda se acalmar. Aurora, Martim e Antônio oram por Esperança que está com dificuldades no parto, enquanto Doutor e Esperança lutam para que o bebê nasça. No hospital, Estrela está conversando com Hernan. Vitor Manuel aparece. Estrela corre para ele. Ele dá um grande abraço de alívio por ele estar bem. Hernan se corrói de ciúmes. Tubarão chega com Chilico. Rainha lhe diz que ele não vai pedir nenhum resgate e pergunta se seu cúmplice é Leão. Tubarão diz que Leão está morto. Enquanto Estrela está com Vitor Manuel, Catalina chega e diz que não conseguiram resgatar Chilico. Hernan acha que eles se arriscaram. Estrela quer ajudar, mas Vitor Manuel diz que o telefone do sequestrador está bloqueado e eles precisam esperar o telefonema dele. O bebê de Esperança finalmente nasce. Leão manda Tubarão roubar o filho de Esperança. Aurora e Antônio seguram sua neta nos braços. Martim também está lá para ver o bebê. Esperança tem medo de que Leão roube seu bebê. Martim lhe diz que Leão está morto. Eleninha entra no quarto de Guilhermo, revoltada. Ela culpa Guilhermo de matar Leão. Guilhermo explica a Helena que ele teve que tirar Leão, pois ele iria matar Estrela. Mas Helena não acredita e diz que acusará o tio por homicídio. Catalina propõe a Oriana que se unam para destruir Estrela. Oriana diz que não deseja mais o mal de Estrela. Mais tarde, Coral encontra Santos no corredor do hospital e se insinua descaradamente para ele. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!